Difícil, o senhor ainda tem que mandar eu calar, onde é que já se viu? Perguntei pra minha filha, eu falo, irmã, eu tenho que viver aqui policiando 24 horas Irmã, porque eu tenho uma natureza que eu vou dizer o trem Ô trem difícil, é a natureza de mulher, não é todas que são iguais não, irmão Mas eu sei que com quem Deus tá falando, a natureza não é muito diferente da minha não E a gente gosta mesmo de falar, mas Deus, irmão, vai te dar a tua família na hora que você calar Deus vai fazer a mudança na tua casa, no teu lar, na hora que você falar Homem, Deus vai dar a tua esposa da maneira que tu quer Não é diferente lá da palavra do Senhor de 1 Pedro 3 Vai pra casa e medita nesse versículo, nessa passagem e começa a meditar Não é diferente, você vai ter a esposa que você sonha Quando você também agir Irmão, nós só vencemos a batalha Entre o jejum e a oração e joelho dobrado E as lágrimas muitas das vezes caem Porque você fala, eu não suporto mais, eu vou juntar minhas coisas e vou embora Mas eu te aguento mais um pouquinho Porque eu vou te mudar primeiro pra depois eu transformar a tua casa Aleluia Porque tem momentos, irmão, que dá vontade de deixar tudo Mas eu vou te dizer, aguenta mais um pouquinho Porque Jesus vai te dar a vitória Sabe aquele teu filho que muitos olham e não dão nada por ele? Eu quero te dizer, irmão, quando Deus faz uma promessa A palavra do Senhor diz assim Que ainda que a promessa não aconteceu Mas por um poucozinho de tempo O que há de vir, virá E se Deus te prometeu, minha amada Ele vai cumprir Se Deus falou, tá falado Eu quero te dizer que é no momento de Deus No tempo de Deus A palavra do Senhor diz Há tempo para todas as coisas Mas nós somos um pouquinho apressados E queremos, puf, passar na frente de Deus Mas aguenta um pouquinho A palavra do Senhor diz Esperei com paciência do Senhor E eu ouviu as minhas vozes A minha oração, meu clamor Clama, clama ao Senhor Porque Ele está te ouvindo Aleluia E se Ele prometeu, amada Ele vai cumprir a promessa Aleluia Chama da Gassúbia E a palavra do Senhor diz, amados Que esses três homens Aleluia A palavra do Senhor diz Aqui E partindo o outro Tirou dois dinheiros E deu ao hospedeiro Irmão, isso aqui é tremendo Que além deste homem Cuidado das feridas daquele homem Ele ainda pagou a hospedagem Ele não olhou quem era aquele homem Ele não importou A maneira que O dinheiro que ele ia gastar Com aquele homem Ele importou o que ele queria ver E queria ver E ver aquele homem restaurado Sabe o que é isso aqui, amados? É quebrando os paradigmas É Jesus usando o samaritano Mais uma vez na história Para mostrar que Deus Quebra paradigmas dentro da igreja Deus usa quem Ele quer Da maneira que Ele quer Do jeito que Ele quer No momento que Ele quer E eu quero te dizer uma coisa Cuidado com o que você anda falando Porque a palavra do Senhor Diz em Tiago atrás Que uma língua Ela é capaz de incendiar Uma floresta E Deus está preocupado Com o que você anda falando Ele quer que você Começa a olhar mais para Ele Aleluia E comece a tirar mais tempo com Ele Porque Ele vai responder Aleluia E a palavra do Senhor Diz que qual pois desses três Te parece que foi próximo E aquele homem diz O que usou de misericórdia O que usou de misericórdia Para com Ele E disse pois Jesus Vai e te faz Da mesma maneira E nessa noite O Senhor está dizendo Para mim e você Amada Amado Se nós se levantarmos E se colocarmos de pé Vamos colocar sobre os nossos pés Aleluia Nessa noite Se nós se colocarmos de pé E nós se despedirmos Daqui nessa noite E nós demos a ouvir A palavra do Senhor Diz quem tem ouvido Ouçam que o Espírito Diz às igrejas Aleluia Porque às vezes Amado Nós vamos para o culto É muito gostoso Tem aquele reteté Tem aquele pula-pula Tem aquela coisa gostosa Que invade a igreja Mas também Ultimamente Tem um fogo muito estranho Acontecendo no meio da igreja Sabe por que Amados O fogo estranho acontece É aquele crente Que ele pula Ele grita Ele faz tudo E tu pergunta para ele amanhã Em o que mesmo Foi pregado Ele disse Pô não sei não Mas o culto na quarta-feira Estava bom Ó fulano Tu devia ter ele Porque o negócio Foi bom demais Olha eu quero dizer Para você amada O que muda É a palavra O que adianta nós Temos todos os nomes Se nós não tivermos A palavra do Senhor Em nosso coração Se nós não tivermos O amor Se nós não tivermos Vivendo a palavra Porque nós não temos Só que ouvir Nós temos que viver Eu digo sempre É muito fácil pregar Difícil é viver A palavra Aleluia Difícil é você viver Na integridade Para mim é pregar Amado Todo mundo prega Mas vamos viver Porque a palavra do Senhor Diz amado Que ele tem compromisso Com aquele que tem compromisso Com ele Aleluia E Deus nessa noite Vai mudar a história Deus vai mudar a família Deus vai curar feridas Nessa noite Você que pensa Que essa ferida Não tem mais jeito Você está aqui Nessa noite De nacerado Com teu coração Espedaçado Nessa noite Deus diz para ti Estou entrando Estou curando Essa ferida Mas ele manda Eu lhe dizer sim Perdoa O teu adversário Aqueles que tem Se levantado Contra ti O Senhor diz para ti Nessa noite Perdoa Os teus inimigos Porque a palavra Do Senhor Fala em Mateus 100 Versículo 13 e 14 Se porém Os homens Perdoarem Se as vossas ofensas Vosso Pai Celestial Também perdoará vós Mas se porém Os homens Não perdoarem Se as vossas ofensas Vosso Pai Celestial Também não perdoará vós Sabe o que é isso Meu irmão Não sou eu Que estou falando Meu amado É Deus Que está falando contigo Abra o teu coração Nessa noite Perdoa O teu adversário Porque tu verás Teu fragilha A partir do momento Que tu começar A liberar Dentão do teu coração Aleluia Ei Você que foi rejeitado Você que foi rejeitado Pela tua mãe Pelo teu pai Deus manda Eu me dizer assim O Senhor Ele não rejeita Pode o pai rejeitar Um filho Mas Deus Jamais te rejeitará Aleluia Porque ele te escolheu Deus Entre com o propósito Levanta-te Põe de pede Do Senhor Para contigo Meu amado Que ele vai mudar Tua história Chama Managassúmia Porque ele é o Deus Que te escolheu E te chamou E ele vai te fazer Um grande pregador Da palavra dele Chama Managassúmia Aleluia Meu amado Espírito Santo Nessa noite Meu rei Eu quero te louvar Por esta igreja Eu quero te louvar Por cada um Dos teus filhos Que estão aqui Nesta noite Meu Deus Trabalha no coração Do teu filho Meu Deus Cura essa ferida Assim como Tu usaste Aquele samaritano Meu Deus Para curar A ferida Daquele homem Eu quero te fazer Um pedido Nesta noite Meu Espírito Santo De Deus Que tu seja O samaritano Nesta noite E tu entra Aí nesse coração Porque eu não posso Entrar Porque eu não posso Tocar A única coisa Que eu posso fazer Meu rei É entregar O que o Senhor Mandou Mas o Senhor É o Deus Que entra Aí Senhor E cura Essa ferida Chama Managassúmia O Senhor É o Deus Que muda A história Aleluia Então meu rei Eu quero te pedir Pura a ferida Deste homem Meu Deus Pura Senhor Meu Pai Apaga o passado Negro Deste homem Meu Deus Este homem Vem-me Senhor No pesadelo Tô passando Nesta noite Satanás Tenta Tua bagagem E saia do caminho Deste homem Eu quero te pedir Assim Sai agora Meu Deus Tua bagagem Tua bagagem Ela precisa Ela precisa Ela precisa ver Algo sobrenatural Dentro da casa Dela Meu Deus Ela não suporta Mas Há momentos Deus Que ela pensa Assim Ah Se eu já tivesse Morrido Se o Senhor Se o Senhor me levasse Era muito mais fácil Porque eu já não tô mais aguentando Ah Charabalaga Súbia Mas eu sou Deus Que estou lá contigo Diz o Senhor Charabalaga Súbia E eu vou mudar Tua história Vou curar Tua ferida Filha Charabalaga Súbia Pensas Tu que não tenho Eu fiz Tu que tu tem Ouvido Tem te machucado Mas eu te digo Assim Nesta noite Estou eu Tocando lá E vou mudar Essa história Charabalaga Lamanaga Suribiana Lama Chega Só é o Deus Que vou fazer O rebuliço E tu verás Filha Porque eu sou Deus Que te escolhi E tem grande chamada Na tua vida Mulher Charabalaga Súbia Eu vou te usar De forma Sobrenatural Charabalaga Suricanta Lama Lama Gasteia E sou eu Deus Que diz para ti Assim Nesta noite Eu vou mudar O teu Aralaga Súbia A tua história A tua história Até hoje Era de derrota Mas a partir de hoje Sou o Deus De vitória E sou eu Deus Que estou mudando O caminho Da tua história Charabalaga Carabalaga Ser usada Cada dia mais Nas tuas mãos Que a tua serpa Senhor seja coluna Cada dia mais Da sua casa Da sua família Da sua família Meu Deus Charabalaga 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 E digo mais assim Porque eu sou eu Deus Por que eu sou eu Deus Que eu sou eu Deus Que vinda E eu sou eu angei Deus Toma Senhor Jesus Cada um dos teus Filhos Nas tuas mãos E abençoa Meu Deus, assim eu te ouvo e te agradeço, meu Deus, pela tua grandeza e o teu poder. Em nome de Jesus. Amém.